E aí galerinha, beleza? Aqui eu moro mais uma vez e com dois dias de atraso, eu sei, temos a paródia nova do Fit Parodias pra assistir. Eles comentaram um pouquinho sobre os jogos da Liga dos Campeões dessa primeira rodada e vou aproveitar e também comentar um pouquinho sobre o que eu consegui acompanhar, o que eu consegui ver, ok? Link do vídeo original embaixo na descrição, minhas redes sociais estão aqui, eu agradeço se você me seguir, por favor. Vamos lá, em um, dois, três, agora foi. Voltou, finalmente. Finalmente. Logo, três. Jogou muito, velho. Eu comentei um pouco sobre isso. Não compara, velho. Ah, a virada da Anny você me deixou muito chateado, eu fiquei muito puto. Não sei se vocês sabem, eu sou torcedor fanático da Tottenham, então... Mano, eu fiquei triste por ele, eu fiquei realmente triste por ele. É duro o revê... Sim. Bate velho. Mano, o guardiolo... Mano, o guardiolo... Mano, o guardiolo... Mano, o guardiolo... Mano, eu tenho queää, é duro o guardiolo... Vamos lá Cara, o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo Foi uma injustiça Eu acredito que do mesmo tamanho Não, não do mesmo tamanho, a ideia foi bem pior Porque teve VR Mas foi a pior injustiça Que aconteceu na primeira rodada Da Champions League, mano Foi muito feio aquilo ali Eu só penso numa parada O cara Que tava, o assistente De linha de fundo Que falou que o Cristiano Ronaldo agrediu Ou é torcedor do Barcelona Ou é torcedor Ou é torcedor do Real Madrid, mano Não tem lógica Pra querer foder a Juventus daquela forma, velho O Cristiano Ronaldo Não fez nada E o pior de tudo Olha pra aquele juiz, mano Que apitou aquele jogo Eu nunca me lembro o nome de juiz gringo Mas eu reconheço os rostos E esse cara É muito incompetente Ele não tem autoconfiança em si mesmo, velho E, velho Aí ele foi escutar a porra do árbitro Eu honestamente Eu acho que essa suspensão A suspensão não vai ter Não tem como anularem o cartão amarelo O vermelho Porque eu ia falar Não tem como suspender a suspensão Aí eu percebi que a frase Ia ficar uma bosta Tentei consertar Enfim Como vocês podem ver aqui atrás Eu sou um torcedor de Felipe Coutinho E por consequência Do Barcelona Só que eu também tenho Uma puta admiração Pelo Cristiano Ronaldo Porque eu acho ele Um dos jogadores Mais comprometidos Com a competitividade Na história do futebol O cara é competitivo Ele quer ganhar tudo Ele não quer perder um ponto Ele não quer perder um chute Ele não quer errar um chute Ele é realmente competitivo E eu acredito Que se todo jogador de futebol Tivesse essa competitividade Essa vontade de ganhar O tempo todo O jogo Futebol em si Seria muito mais bonito Do que ele já é Eu acho o Cristiano Ronaldo Um dos maiores nomes Da história Não vou colocar Como o maior nome da história Porque pra mim Nada supera Pelé Mas com certeza Messi e Cristiano Ronaldo Tamo um top 5 Sem sombra de dúvidas Porque pra mim Do segundo Pro quinto colocado Eu não consigo dizer Quem é melhor do que quem Eu só coloco o Pelé No topo Acima de todos Mas é o seguinte Mano Cara Eu fiquei muito chateado Com o que aconteceu Com o Cristiano E eu estou torcendo Honestamente Mesmo sendo torcedor Do Barcelona Eu estou torcendo Pra que quando ele Volte de suspensão Ele volte com sangue Nos olhos Querendo comer O cu de todo mundo Fazendo 50 mil gols Por partida Tá Porque o que aconteceu Com ele foi muito injusto E ele realmente Merece o sucesso Nessa temporada Ele merece Calar a boca De todo mundo Enfim Eu acho Que é melhor parar por aqui Senão eu vou começar A xingar as vezes Espero que vocês tenham gostado Vejo vocês daqui a pouco E até lá Tchau